Quantos bombom vem? Eu vou abrir e vou contar pra ver quantos que vem. Deixa nos comentários aí quantos vocês acham que vem de bombom aqui. Vamos lá. BIS, ouro branco, ação de valsa. Esse aqui deve ser bom. Esse aqui deve ser bom. Esse aqui deve ser bom. 15, 17. Qual desses aqui vocês gostam mais? O sonho de valsa veio só um... BIS... BIS... Quem gosta deixa nos comentários aí. Veio 17. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, galera.